Olha, eu tenho uma teoria que 2024 vai ser marcado pelos shows, não só pelos shows, mas pelos festivais, porque gente, 2023 já teve vários festivais como Detal, teve Lollapalooza, entre outros, teve o Mita também, que esses festivais vão voltar no ano que vem. Vai ter Mita, vai ter Lollapalooza, só não vai ter Detal, mas vai ter Rock in Rio, e além disso, tá aparecendo outros festivais como o Anabir Tour. Gente, esse festival apareceu já com nomes de Simple Plan, Pitch, NX Zero, vai ser aquele festival emo. Aquele festival, não vou dizer emo, pode ser caracterizado, porque assim, o banner dele é bem emo, mas é bem nostálgico, vamos dizer assim, porque gente, Pitch, eu cresci, eu vi no Pitch, NX Zero, meu Deus do céu, e aí tem Simple Plan, tem outras bandas, tem Fresno também, então assim, é um festival que vai atrair o olhar de muita gente. E eu vou dizer pra vocês aqui, que o que mais me surpreendeu, que eu vou comentar aqui bem rápido com vocês, porque eu preciso postar esse vídeo de manhã, então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, e me siga nessas redes sociais, porque qualquer novidade, eu comento com vocês lá. Principalmente, siga nas redes sociais, porque lá é o meio mais fácil da gente conversar. Olha, deixa eu entrar aqui rapidinho no mapa, cadê o mapa do Rio de Janeiro? Primeiro, eu vou falar do Rio de Janeiro, e vou falar dos setores, rapidinho, ó, os setores tem pista premium, pista com cadeira, esse daqui é Rio de Janeiro, a pista com cadeira é aquela parte da pista, e você pode também ficar naquelas cadeirinhas ali em cima, né, tem a cadeira superior, aqui eles estão vendendo inferior, leste e oeste, e eu achei meio complicado, aí tá superior, leste e oeste, você pode escolher, no dia você vai poder escolher. Só que o meu problema é, a gente não sabe, em relação aos palcos, que a gente já vai comentar aqui também, mas é meio confuso, porque, cara, quando você coloca leste e oeste, você dá a possibilidade da pessoa escolher, e se tiver super lotado, de um lado, eles vão fazer o que? Fechar e falar, gente, ela não pode mais ficar aqui, hein, tem que ir pro outro lado, porque dar leste pra oeste é uma luta, vocês não tem noção, e tem dois vlogs aqui no canal falando sobre isso. No show da Ludmilla, eu entrei em superior oeste, e no show do Coldplay, entrei em inferior leste, a leste é de um lado, a oeste é do outro lado, então, assim, o bom, a única coisa boa em relação a isso, é que, tipo, ah, eu comprei, vamos dizer, no show do Coldplay, quem comprou leste, só podia entrar na leste, quem comprou oeste, só podia entrar na oeste, então, se meu amigo tivesse na leste, a gente ia ficar separado, aqui não, aqui tudo bem, você vai comprar, eu não sei como que vai ser, é, no dia, né, eles devem fazer uma fila, falar assim, olha, já excedeu aqui a capacidade, se vocês quiserem, vai pra outro lado, entendeu? Pode ser que isso aconteça. É, e o que eu achei mais interessante aqui, que eu vou comentar pra vocês, eu tava querendo muito de inferior, que inferior, já tive uma visão muito boa no Coldplay, quem viu o vlog do Coldplay sabe, só que, eu vou até deixar ele aqui no card, só que o que acontece, ele tem dois palcos, eu já tive uma experiência com dois palcos, que foi na Maratona da Alegria, que também tem vídeo aqui pro canal, então, assim, eu me orgulho de gravar os vídeos, porque depois tem material pra vocês que tão indo pela primeira vez em show, eu vou deixar também aqui no card, foi um evento que eu acho que não foi nem vídeo que eu gravei, eu peguei os stories e acabei colocando aqui no youtuber, mas ele tinha dois palcos, e aí, o bom era, quando o show tava do lado esquerdo, eu acho que eu tava do lado esquerdo ou do lado direito, uma coisa assim, eu ficava muito próximo do palco, quando o show era do outro lado, eu não conseguia ver tão bem, assim, porque ficava longe, que foi o show da Ludmilla, eu tava doido pra ver o show da Ludmilla, quando a Ludmilla começou a tocar, eu fiquei sabendo que era no outro palco, e tipo, a minha arquibancada era aqui, e o outro palco era aqui, deu pra ver? Deu pra ver, só que ficou mais distante, então, o ruim da arquibancada é isso, o da pista premium é bom, por quê? Eu acho que o melhor setor aqui é a pista premium mesmo, porque a pista premium, você mesmo, na pista premium, você pode correr daqui pra lá, exceto se você quiser ficar na grade, aí, se você quiser ficar na grade, já é outro sistema, porque, se você sair de uma grade, de um show pra poder ir pro outro, você não vai conseguir ficar na grade do outro show, mas, pelo menos, se você estiver no meio do pessoal, você consegue correr desse palco pra esse palco, então, fica a dica, eu acho que o setor pista premium vai ser o mais esgotado, vai esgotar mais rápido por conta disso. Mas, o que eu queria comentar aqui com vocês é isso, tem um pacote VIP aqui, que ele é bem carinho, assim, não tão caro, porque, você comprando esse pacote um, ele custa R$665, aí você tem direito a lá uns brindes, que eu não vou falar aqui tudo, porque, senão, vai ficar muito grande o vídeo, talvez eu venha aqui e comente com você, falando passo a passo, sobre como que é essa experiência aqui, né, que custa R$2.000, que tem acesso ao Meet & Greet, tira foto com o artista, enfim, é entrada antecipada também, mas eu achei que esse festival é bem legal por conta disso, porque ele tá vindo, ó, já pegou ali, ó, São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e veio com valores acessíveis, porque, se você for pegar assim, ai, não tem, lembrando que pode parcelar em 10 vezes, só que com o juro ali do cartão, né, eu não sei qual o valor do juro, mas depois a gente vê no site amanhã, né, porque vai abrir amanhã, meio dia, então já pega a visão, porque, olha só, tem muita gente que tá vendo esse festival, viu o banner, deixou pra lá e tá achando, ah, depois vai abrir a venda, depois eu procuro, não, tem que pesquisar agora, por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, pra vocês seguidores, e já postei lá no Instagram também, falando sobre esse festival, que a venda vai ser agora, meio dia, e, olha, os valores, tem valor aqui até de 140 meias, então parcelando de 10 vezes, dá pra ir, dá pra ir, então foi um festival acessível assim, ainda bem, né, porque tem bandas grandes, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação e me siga nas redes sociais, até os próximos vídeos, tchau, tchau.